Meus olhos são incompletos, insensíveis, vazios de ar Meus olhos não precisam da chuva, precisam da noite, precisam de mar Meus olhos são incompletos, insensíveis, vazios de ar Meus olhos não precisam da chuva, precisam da noite, precisam de mar Tô louco no mundo, é impossível voltar Apesar da distância, eu continuo a te procurar Do ar, do ar, do ar, do ar, do ar Do oco do mundo, é impossível voltar Apesar da distância, eu continuo a te procurar Sabendo que me completo no encontro do nosso olhar Sabendo que meus olhos perseguem pessoas, países ou apenas um lugar Embaixo da mesa, da sala de estar Lugares de luzes opacas, cansei de encontrar 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 Seda de rata, na, 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 na... Seda de rata... Seda de rata... Seda de rata... Uau! Legenda Adriana Zanotto